Pico Lé de Uva Ora pro Nobis No cinema Chico Ascioli Ai meu Deus, o relógio tá tic-tic de irapaz Tristeza, não teve Ai gente, muito insistente, acho que seria isso Ave Maria Da sereia Salada mista Pular corda Não pode faltar água com gás, limão siciliano também, eu gosto muito São os meus pais, são duas pessoas O momento é a barriga Foi pra Belém do Pará Eu amo o doce de cupuaçu É que ninguém pensa nas consequências dos seus atos, eu acho Todo mundo tá pensando muito em si Instagram Eu adoro novela e programa de, ai eu vou falar, vestido de noiva, pronto, falei Eu amo o doce de tudo Eu amo o doce de tudo Obrigado.